Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho de dica, tá? De como eu coloco essas tags aqui nas minhas peças. Eu sempre tive dificuldade, dificuldade não, curiosidade de saber como colocava, como costurava pra ficar um arremate bem perfeitinho e que não ficasse aparecendo, né, atrás do trabalho. E aí, eu fiz os testes, deu certo, coloquei, e agora eu vou mostrar pra vocês, né, porque como eu indiquei pra vocês comprarem essas plaquinhas, eu sei que vai ter dúvida depois aí de como coloca. Então, eu já vou fazer o vídeo aí pra mostrar pra vocês, olha que lindo, gente, um charme. E olha atrás, perfeitinho, tá? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Primeira coisa, eu vou tirar a proteção que vem, né, nessa pecinha. Já vai deixando o like aí, gente, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, pra me ajudar aqui também, tá? Então, eu pego aqui o mesmo barbante que eu fiz aqui o trabalho, eu utilizei o fio 6, tá? Tem um rolo dele aqui, eu só cortei um pedaço grande do fio, um pedaço bem grande do fio, tá? Pra poder, dá pra fazer várias peças. Dividi esse fio ao meio, como são seis fios, eu deixei três fios pra cada lado, e passei aqui numa agulha, que a cabeça dela aqui é um pouco mais fina, tá? Que pra poder caber aqui dentro do buraquinho. Vou escolher aqui bem onde eu quero colocar, tá? Eu coloco a minha virada pra cá. Tem gente que coloca virada pra lá também, não tem problema, tá? Mas a minha, eu escolhi assim, virada assim, tá? De frente pra mim. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar a agulha aqui, ó, vou vir por baixo, e vou entrar dentro de algum ponto aqui. Vou puxar, deixar um tanto só pra cá, tá? Sobrando. E aí, eu vou passar aqui, ó, coloquei, né? E agora, eu vou voltar aqui por cima, ó, entrando aqui, dentro do buraquinho, e entrando dentro de algum, de um ponto aqui, ó, do mesmo ponto que eu subi, tá? Não dentro do mesmo espacinho, um pouquinho do lado, pra ele não voltar com a linha pra trás. Então, eu já coloquei aqui, e agora, eu só vou puxar. Fica esse detalhezinho aqui na frente do fio, tá vendo? Ó, deixei um espacinho, um fio sobrando, pra fazer o arremate depois. Aqui, eu vou entrar dentro de um fiozinho, ó, dentro de uma alcinha, e vou fazer, tipo, um nozinho aqui, ó. Pra prender esse fio, tá? Vou deixar ele bem preso aqui, sem repuxar muito, tá bom? Agora, eu vou voltar com esse fio aqui pra cima. Ó, trouxe ele pra cima, e vou passar ele por baixo da plaquinha, vou ver aqui até onde é a reta que vai estar o próximo furinho aqui, ó, tá nessa reta. Então, ó, trouxe o fio pra cima, e vou entrar com ele aqui, ó, por baixo de uma alcinha, ó. Vou fazer assim. Pra agulha continuar em cima. E agora, eu vou entrar no meu espacinho aqui, ó, e já vou passar pra baixo, dentro de um ponto, ó. E já vou puxar aqui pra baixo. Trouxe pra baixo, ó, ficou bem certinho aqui em cima, a gente ajeita, né? Olha lá, já ficou bem certinho. Trouxe aqui pra baixo, vou fazer a mesma coisa aqui, onde saiu o fio, vou pegar uma alcinha bem pertinho dele, e vou fazer um nozinho aqui, ó. Prendo aqui bem certinho pra não ficar solto. Ah lá, ó, já tá preso. Agora, eu vou fazer o arremate desse fio, vou cortar aqui um tanto, né? Vou vir aqui com minha agulha, na agulha mesmo que eu fiz o trabalho, né, três e meio, vou passar essa ponta pra cá. Deixar ela aqui centralizada, e vou vir aqui também, e vou pegar essa ponta que subiu pra cá, ó, deixei elas bem pertinho, tá vendo? E aqui, eu vou dar os três nozinhos. Como eu vou dar esses três nozinhos? É o nó que não solta, tá, gente? Eu sempre falo dar três nozinhos, mas é o nó que não solta. Então, ó, eu vou contar aqui com a minha mão direita, e essa é a minha mão esquerda. Então, eu venho com o fio que tá do lado direito, e jogo pra cá. Eu joguei ele pra esquerda. Então, agora, eu pego o fio da esquerda, e jogo pra cima da direita, aqui, ó. E, novamente, eu venho com o fio que tá na direita, e jogo pra esquerda. É um pra lá, e um pra cá. Esse nó não vai soltar nunca na vida. Você pode fazer o teste até com o fio solto aí, e puxar que não solta, tá? Ó, como tava bem fininho, só são três fios, ficou bem... Bem escondido dentro do ponto, eu venho e corto bem rente aqui, ó. Depois, se você quiser, né, se sentir... Se você não se sentir segura e quiser passar uma colinha aqui nesse ponto, pode passar. Mas eu acredito que não tenha necessidade. E aí, gente, olha só. Fica lindo, e não aparece atrás, ó. O nozinho se escondeu entre o ponto, você nem consegue ver onde tá. E ficou muito lindo, né, gente? Um charme a mais na peça. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a conseguir colocar a sua etiquetinha, a sua plaquinha. Se for aquela etiqueta de couro também, dessa mesma forma dá certo. Vai passando assim, quando você for passar pra cima, igual eu passei aqui embaixo da plaquinha. Vai passando entre os pontos pra ficar bem escondidinho embaixo da plaquinha, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, já deixe seu like aqui pra mim, se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Tô apaixonada, gente, nessa plaquinha, apaixonada. Eu tô com bastante suplá aqui pra fazer isso, e eu vou gravar um vídeo mostrando essas peças prontas pra vocês. Tô com muito jogo de suplá pronto, gente. Tô apaixonada em suplá, tá bom? Então, já fica ligadinha aí no canal, tá? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.